Rapaziada, busca agora aí um ponto e a gente sobe pra primeira divisão, hein? Um ponto, uma luta da poxa! Vamos que vamos! Tô gravando aqui pra postar no canal, isso se a gente conseguir subir, né? Vamos que vamos! Que Deus nos abençoe! Vamos embora! Foco total! Opa! Conexão veio boa! Vamos ver quem é o adversário da terceira divisão! Seja bem-vindo, meu mano que acabou de se inscrever aí! Tamo junto, hein? Eita, o Pamecano já veio bichado, meu Deus! Pega lá, pai, vai! E aí veio aquele time no dengo do Red Cap, né? Não, vou de Rubem Dias! Vamo que vamo, rapaziada! Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa! Que seja um jogo ímpar, limpo, que vença nós, né? Tô nervosão, tô nervosão, velho! Joga no Poco X3 Pro, mano! Até o narrador disse que não é pra quem tem o coração fraco, meu Deus! Vitória quando joga no Barradão, jogo decisivo, tem pipoca direto, velho! Vamo lá! Vamos ver o que acontece! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol! Opa! O jogo começou! Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar! David Beckham, um dos nomes mais reconhecidos do futebol e da cultura pop, né, Milton? É, ele sempre acaba sendo muito comentado pelo público, né? Mas vamos falar das qualidades dele em campo, Mauro! Pois é, aberto ali pela direita, depois um pouco mais atrás, passando bola, tá tendo falta, cruzando... É um jogador, não vou dizer que completo, mas a batida dele é diferente, é de quem sabe! Você está falando de como ele aproveita qualquer bola perdida, né? Além disso, tem muita vontade, muita aplicação e um cara muito sério, um senhor jogador! Som! Chegou! Tentando o baralho! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida! Tem que mostrar mais qualidade do que isso! Está armado contra-ataque! Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada! Mandou uma bola enfiada! Ele até que pensou bem na jogada! Não! A execução não foi embora! A intenção foi óbita, mas na prática... Ah! O erro foi meu, o erro foi meu, o erro foi meu em sair assim! O erro foi meu, rapaziada! O erro foi meu em sair assim! Meu Deus, velho! Meu Deus! O bloco bateu roupa nessa! Que perda! O goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, a joga para esse tenteio, né? Caminho aberto! A cabeça! Boa defesa! Essa é uma defesa de uma autêntica furada! Era uma bola bem difícil! Rumelic! E o time bate em contra-ataque! Interceptou bem! Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio! A gente já viu isso acontecer! A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes! Rumelic! Esse é som! Kante! Correu a bola! Opa! Que beleza! Som! Rumelic! Bala e fio! Opa! Era uma boa chance! Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final! Eu pensei mesmo que ia sair um gol! É! ed Shoot! Abertura! E aí che and zac! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto